Otá, quero te pedir desculpa de coração, eu não sou essa pessoa, eu gostei de você, a gente super teve uma, né, conversamos aqui, uma troca antes de tudo que aconteceu aqui, então, te peço desculpa, tá? Tá bom, até de boa. Não, mas é, 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 é porque realmente eu gostei de você, assim, de graça. Também gostei de você, pô, você é foda. Tá, e, e, tipo assim, eu não trato ninguém mal e ali eu peguei pesadíssimo. Você se derruba sozinha. Ah, muito difícil eu me derrubar, você não me conhece. Ai, não. Se eu me derrubasse sozinha, eu já não estaria mais aqui. Tô super te conhecendo. Porque eu não estaria mais aqui, você não me conhece. Tô super te conhecendo. Você não me conhece. Não. Me derrubar, meu amor, já passei por muita coisa, nada me derruba. Ah, eu ontem tava bem derrubada. Nada me derruba. Tava derrubada porque você é uma escrota que falou merda pra mim, porque você é louca, porque você tem que se tratar, porque você tem que se tratar. Você tem que se tratar. O psicólogo tá desequilibrada. Desculpa também, tá, por ter te xingado na mesa. Não, vou ficar tranquila. Tá, paz. Tipo assim, ela errou, sim, mas eu, pior ainda, foi a minha atitude de gritar e ser maldosa com ela nas falas. Você não é minha amiga, né, 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 né. Então, eu sim, pedi desculpa. Foi de coração. A Liza pediu pra te falar pra você ouvir mais as pessoas. É do Bruno, ela tá falando. Você sabe, né? Óbvio. Eu ouvi tantas pessoas que eu não quero ouvir o Bruno. É, é porque... O Bruno também conversou comigo e ele também falou que a única coisa que ele queria é que você ouvisse ele. E eu falei na frente de todo mundo, eu aproveitei que tava todo mundo, e eu falei pra ele que... Eu sei que pode ter acontecido da novinha ter ido em cima dele, ter dado em cima dele, mas eu também não acho justo ele não falar da parte dele. Exatamente. Só ela levar a culpa e todo mundo massacrar a menina por conta disso. Ele não tá admitindo as coisas que tão me dizendo, então meio que... Tipo, eu vou conversar com ele, vou ouvir, mas... Será que vai ter alguma conclusão? Porque ele não tá admitindo, né, o que ele fez. Sem dúvida. Já! E aí! Tá. O que que vem agora? O que que a Ana Clara tem pra colocar? Será que é uma linha no fogo? Será que é uma bomba? Saudades! Boa tarde! Posso fazer uma vistoria na casa? Porque daqui a pouquinho vocês estão vazando, né? Preciso entregar inteira a casa. Tá tudo certo? Então tá, que bom. Ninguém vai chorar, eu tô chorando. Porque a gente vai embora. Ah, eu vou chorar também. É, mas você me pentelhou todos os dias por uma troca, agora eu quero saber. Tá realizada? Opa! Eu tô cansada aqui. Tá cansada? Mas voltei assim, com a pele... A pele tá boa, né? Opa! E aí tivemos visitas aqui também, né? Pedro ficou feliz? Cara, não dava pra esconder, né? Eu tentava, mas não dava pra esconder. A Mai foi super bem recebida aqui. Eu sei. Muito bem recebida. Principalmente por você, né? Fala, cara. Ah, a Mai é... Pô... Bom...